Choque de foco! Estou começando mais um vídeo! Eita que babado que eu estou passada, viu? A Raia depois se ficou com o amigo do Andin e hoje ele apareceu pra curtir o quarto dia do carnaval e o último, né? Ela escoachou o menino falou que não quer casar, que não quer mais nada com o menino que só foi só uns beijinhos Meu Deus! E o amigo do Andin disse que vai ter troca, hein? Ansiosos pra esse babado? Hum, eu estou, hein? Confira o vídeo e deixa sua opinião nos comentários, hein? Essa Raia está demais! Escuta, tu vai se arrumar aqui, hein? Brincadeira! Vai, Camila, cuida logo que se arrumava, não rir? Estou arrumada, hein? Ai, que engraçada! Eita! E aí? E aí? De trance e tudo! Cheirinho, hein? Aqui, meu filho, aqui, meu filho, aqui, meu filho Deixa eu... Ele já pesou O quê? Ele já pesou O que? Ele já pesou O que? Ele já pesou O que aconteceu? Pô, perguntei, a gente não ia se ajeitar, meu amor A gente não se arrumou pra vocês, não Sim, mano, cara Deu um beijinho, fez isso e aquilo Tá pensando que é o quê? Quer casar, é? Não, mano, pode dar a minha volta pra casar com outra E ele mandou mensagem pra lá, tu cobrando ciúme? Ciúme? Pia, logo eu, logo eu Que beijo do youtuber sanioto Eita bom, esta Entendi, irmão, entendi Não sei Correta, amiga, tá correta Pois é, a pena é com a mamãe Ítalo, né? Comigo? Mentira, gente Fique na mágoa, não Fique na mágoa, não Fique de boa Réplica, réplica É o quê? Ele vai entregar tudo e mais um pouco Entregar o quê? Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Preciso mostrar pra você Eita Tá preocupada já com o que ele vai entregar? Ele faz porque pega a mulher, meu amor Mas ele não pega a mulher, não Pega só na frente das câmeras Por trás é outro nível Pega aí, ele pega Quer que eu diga mesmo? Posso adorar? Pode Andinha, tu não nega, não Vê se você é zero, não Olha aí, Andinha Porque os babados que estão rolando Não é babado fraco, não É babado grande É isso aí, a tua bláia Cadê? Vai, a carnesinha Que foi o babado, hein? Cadê o babado que ela falou? Vamos ver mais tarde Vamos ver quem vai se revelar pra mim Não, amor A gente tem que esperar, né? Acontecer pra depois falar Desliga a câmera Pra... Pra... Né? Olá? Só vou lançar pra trás das câmeras Último dia de carnaval Vamos ver assim As histórias pra contar Dizem que amanhã tem um bloco de tarte Que nós vamos Não sei o que é Tchabué Dos loucos Dos loucos Só os loucos sabem Aí vamos ver aqui Estão dizendo que Uns vão beber Uns vão fazer a história Estão contando as histórias Quem aprontou Quem não aprontou Quem vai aprontar hoje Carnaval é só uma vez no ano, viu? Eu sempre quero aprontar Mas ninguém deixa Éeeeh Pelas câmeras Ela falava que vai arrasar Mas não vai, né? Aí também não deixa ÉEEE Meu Deus Mas ele vem apertando Mulher Ai, toca Prestei nem falar Conta Sem colagem Sem colagem Deu fora do menino E aí? Quero não Por isso que não quero não Quero não Amiga, tem momentos na nossa vida que a gente não fica no motivo de escolher. Vocês não estão muito boas para escolher as coisas ou não. Não, não é boiado. Amiga, você tem quantos anos? Você tem quantos anos, hein? Gente, ela só tem... Ela só tem... É 20 anos, você tem? 20 anos. 22 anos. Amiga, o que foi que a vida tem com você? Ela foi injusta, viu? Isso não se faz, não, viu? Ela foi injusta. Mas digamos que ela passou a noite toda e olha no perfil do boy. Não dá pra escolher. É, é que você é dessas. Mas quando ela vê o boy, ela fica tremendo. Ela não fica com ninguém. Ela não sei o que ela tem. Ela tem trauma. Vai tomar banho. O clima aqui ficou tenso. É! Eu falo, ninguém acredita. É o troca, troca. É? É o troca, troca. Troca. Troca, troca, troca. É o troca, troca. Troca. Troca, troca, troca. Bota. Bota o bem. Bota o bem. Bota o bem.